Fala rapaziada do Youtube, no episódio 2 aí da série Conhecendo Mapas, a gente vai tá aqui no Lago Falcon em Oregon que libera no nível 14, vamos tá viajando pra lá e vamos tá pegando as trutas desse mapa Rapaziada, uma dica aqui pra vocês, pra galera que tá iniciando, é sempre olhar ó, um exemplo, a truta arco-íris qual isca artificial preferida, vem dizendo, se vocês usarem as iscas aí que o peixe gosta, que diz ó, é só vir espécie de peixes e clicar no peixe que vocês querem pegar que vocês vão tá tendo sucesso, bom rapaziada, o spot que a gente vai tá indo vai ser aqui ó, o covil de truta Aonde fica os barcos Bom, deixa eu avançar aqui pra hora de pico Matéria que eu tô utilizando rapaziada, é um material aí pra 3 quilinhos É, material A isca é uma spinner 4 gramas com 1 barra 0 É um material assim pra pesca de peixes assim menores, um equipamento muito bom Ó, pegamos aqui o primeiro Tá aí ó, truta arco-íris O spot é esse daqui tá rapaziada, vocês podem tá jogando aqui ó, em qualquer lugar Vocês vão tá tendo sucesso, aí vocês vão tá pegando Eu botei aqui na velocidade 3, tô recolhendo Recolho, paro, recolho, paro Rapaziada, é, esse equipamento aqui que eu tô utilizando, ele tá na fricção máxima, tá? É um equipamento ultralight, que é pra brincar com esses peixes menores aqui Tá vendo? Eu ajustei ele pra ficar na fricção máxima Só essa aqui é a maiorzinha Tô tomando linha Eita Será que é um troféuzinho? Eu me amarro rapaziada, nesse tipo de pescaria aqui no Fishing Planet É... Ficar pegando essas trutas aqui menores Esses peixes menores aqui na artificial Com esse equipamento aqui ultralight No final do vídeo eu mostro aí o equipamento pra vocês Que eu tô utilizando Esse caniço aqui eu comprei com moedas Mas foi baratinho, acho que foi Se eu não me engano umas 40 moedas Até quem tá começando Se quiser fazer esse tipo de pescaria dá Eita Ó Tchau 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 Vamos lá. Vamos ver que truta é. Tá aí, ó. Truta arco-íris única. 3,2 kg. Brinha boa. 579 de XP. 831 de dinheiro. O equipamento que eu tô utilizando, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse equipamento aqui, ó. Uma varinha. FeiterLite 200NE. Um molinete Prima 3500, com 5 kg de fricção. Uma linha multifilamento 0.2, 4.5 kg de resistência. Um fluorcarbono líder 4.5 kg de resistência. E uma spinnerzinha 4 gramas, anzol 1 barra 0. Vamos voltar lá pra nossa pescaria. Logo de início aí, já fomos presenteados, rapaziada. Essa trutinha de 3 kg. O cara pegou também ali uma truta marisca de troféu de... Ó. Quase que a gente fisca aqui de novo. É uma pescaria que, assim, tem muita ação, né, rapaziada? Digamos outro peixe aqui. Vamos lá. Ó, parece que é outra truta arco-íris. Vamos ver. É outra de troféu, ó. Tá pegando bem nessa spinner aí. 4 gramas. Rapaziada, é... Eu vou tá pegando aí a última truta e encerrando o vídeo. São... Essa série são vídeos curtos mesmo, mostrando os spots do mapa e tal. E... E é isso. Pra rapaziada que não quer seguir aí o tanto tradicional, tem vídeo no canal como você evoluir mais rápido. É uma forma mais lenta de você evoluir. Mas querendo ou não, é... Acaba enjoando. Às vezes você fica batendo no mesmo mapa. E você pode tá... Dando uma... Dando uma mudada, né, rapaziada? Conhecendo outros mapas. Enfim. Dando uma diversificada. Dando uma diversificada. O que é isso? Ó, pegamos aqui mais uma na beirinha Vamos ver Puta, truta arco-íris Bom rapaziada, o vídeo de hoje foi isso Um spotzinho aí pra quem quiser Tá farmando aqui Pra quem quiser Tá farmando aqui no lago Falco Eu espero que vocês gostem Quem gostou, deixe seu like Se inscreva no canal, porque o canal tá crescendo É isso rapaziada Um abraço aí a todos e boa pescaria Falou! Tchau!